Nossa que trairão cara, que trairão aqui, nossa tem traíra grande cara, pegou, não, ela veio buscar em cima d'água cara, nossa, nossa, manado, uma piava, outra trairota, uma piava, outra traíra cara, olha aí ó, eu peguei uma agora, minha mata pegou outra aqui ó, pegou pro lado de cima galera, olha aí, um traíra grande, um trairota, aqui nós vamos não, vamos ficar bobo não aqui, nossa que trairão cara, que trairão aqui, não, nossa tem traíra grande cara, pegou, não, ela veio buscar em cima d'água cara, nossa, nossa, manado, ela veio buscar em cima d'água cara, ô rapaz, ô manado, olha aqui cara, ela veio buscar em cima d'água, olha aí galera, olha aí galera, ela veio buscar em cima d'água, que traíra linda, olha aqui ó, ô, ela veio buscar em cima d'água cara, nossa, que trairada, valeu a pena não mudar de lugar não, valeu a pena galera, valeu a pena galera, é pequeno, ai perdi aqui cara, nossa, nossa, manado, peguei uma pai, nossa, manado, olha aqui coisa mais linda, ai galera, olha aí, que tilápia linda, e tem maior, nós vamos pegar as grandes, ó, um cará, ô galera, até um cará apareceu, meu amigo, traíra, cará, tilápia, meu amigo, nanado, tá ali do outro lado, mas é uma peixarada louca, o outro zão já tá puxando lá, nossa, nanado, coisa mais linda, nossa, não dá tempo de um anzol cair na água, ô nanado, nossa, nossa, mais uma, ah, um carazote, ele foi bonito, mas bonito mesmo, fez aquela peixada minha gente, mas é um carazotinho bonitinho, esse eu vou dar a vida pra ele, olha aqui nanado, tava presa, olha aqui cara, eu fui puxar um anzol pra ver, pra trocar minhoca cara, olha que tamanho, olha aqui cara, olha aqui cara, nossa, que bonito, nós pegamos sozinho, deixa eu descer aí, sai, 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 olha aí, tá vendo, o nanado tá brilhado pra descer, sai, 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 passa, bote, fiquei quietinho lá, fui puxar pra trocar minhoca, fui só descer, pra trocar minhoca, olha aqui galera, fui tão caminhota, uma piava, outra erota, uma piava, uma piava, cara, chegou uma piava, olha aí pessoal, mais uma, chegou uma piavinha, eu ainda disse pro meu amigo, que tá ali do meu lado, é uma piava, e a enfiada só aumenta, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí ó, gigante cara, olha aí que carazão, olha aí que carazão, eu não vou botar daqui, eu não vou botar daqui, eu e o nanado tava pescando lá embaixo, num lugar lá fundo, não pegava nada, se mudando de lugar, olha aí, só sei tirar o nanado, mas vou pegar uma nanado, e é bonito, olha aí, e é bonito, olha aí, galera, pensei que era uma grande, ó, filhacinho, vai crescer, olha aí a nanado, gostei apesar ainda, entendi, o carrinho tá sendo mostrado, mas pegando a tilapinha aí, olha aí, coisa mais linda, olha aí nanado, vai pegar agora, uuuu, uuuu, eu tô brincando com a canhota galera, mas é uma tilapia bonita, bora nanado, puxei, pensei que era um carazinho que tinha levado pro barranco, cara, é uma porta bonita cara, olha aí minha gente, que pescaria, é de o cara ficar assim, tem aquele dia que sai palpite galera, é hoje, eu disse pro meu amigo nanado, vamos lá, hoje nós vamos pegar, viu baixou, então, elas estão aí, uuuu, a azul é pequenininha, só que vão levar ou vão soltar, olha lá, eu fiquei com 14 peixes, nossa, que trairão, olha aí galera, eu nem quis mostrar mais, olha, eu vou mostrar, meu amigo nanado tá subindo aí, e a pescaria de hoje, foi, foi top galera, olha aí, olha aí, eu e nanado tava lá embaixo, eu disse assim, nanado, vamos lá em cima, lá tem bastante peixe, eu acho que nós vamos pegar tilápia, olha aí que frito, começamos com as traíra, apareceu as tilápia também, os cará, e tá aí o frito, ainda bem que meu amigo disse, vamos então, e viemos, cheguemos aí, ó meu anzol tá ali ainda, tá puxando, vou puxar mais um, parece, opa, pegou a gente errado, vamos ver se vai vir, mesmo, não, tampou galera, mas é isso aí, até a próxima galera, e vamos pra casa. Fui. Obrigado.